A rua, localizada no bairro Bom Pastor, está tomada por resíduos. Moradores afirmam que o lixo está no local há muito tempo e já provocou acidentes. Segundo relatos, crianças brincam próximo e até mesmo no próprio lixo. Algumas já se cortaram com pedaços de vidros e outros materiais. Está trazendo pobreza de saúde mais para a gente que, igual eu que já sou doente, e tem meus netos e muitas crianças aqui na rua, e isso aqui a gente vai passando, é só fedor. E todo mundo que mora aqui da rua de baixo, da outra rua segunda lá, traz lixo, põe aqui, põe gato, põe cachorro. Traz muita coisa que não pode jogar aqui, está jogando. As crianças já cortaram o pé aqui, então eles têm que olhar isso aqui para a gente, porque na hora de voltar, pode estar chovendo, pode não estar, a gente está descendo para dar o voto. Aí o prefeito tem que mandar o leito para a gente, porque aqui tem criança e eu moro encostadinho do lixo, esse fedor tem dentro da minha casa. Antes da eleição ele limpou, depois não limpou mais não. E lá vai só amontoando, cada dia mais. Quanto mais eu falo aqui, não está adiantando nada. Eu queria que as vinhas, se o prefeito olhasse, limpasse, pôsse alguma coisa aqui, para poder ele estar colocando o lixo dentro, para não fazer o que está fazendo essa rua, jogando terra, lixo. Maria Siqueira, moradora do bairro, está indignada com a situação do local e questiona sobre os direitos da população. A situação aqui é precária, né? É lixo demais da conta, já limparam aqui, tiraram aqui, mas tornaram a colocar de novo. Isso aqui está fazendo mal para as crianças, faz mal até para a gente mesmo que é adulto. É isso, eu tenho duas crianças aí que é meu filhado, fica brincando meio desse estranho, que em vez de cortar aí, cortar o pé, até a gente mesmo corta. Aí eu estou querendo pedir aí para os prefeitos, vim cá e limpar isso aqui para nós, né? Porque na hora que a gente chega, a hora de dar o voto para eles, a gente dá o voto, né? A gente vota neles com a maior boa vontade. Agora nós estamos precisando disso. De acordo com os moradores, o caminhão de lixo não passa na rua. Dina Rezende, que mora no bairro há três anos, diz que a rua precisa ser limpa o quanto antes. Então, eu acho que aqui tem que ser assim, limpar e pôr uma placa ali para ninguém julgar mais lixo e pôr um tamor de lixo também. Por quê? Pôr um tamor de lixo também, porque tanto pôr um tamor e julgar fora porque está errado.